Olhando as eleições do próximo ano, você percebe que a população tem esse sentimento de mudança? Qual o cenário que você enxerga para as eleições de 2024? Olha, o nosso município vem passando determinadas mudanças. A gente viu aí até pouco tempo que tivemos quatro, foi cinco prefeitos, num curto espaço de tempo, e a política tem essa questão da gente, vamos dizer assim, de querer mudança. O eleitor pensa em mudança e a gente expressa isso porque a gente sabe que a política é dinâmica e a tendência é essa, a gente pedir que mude, que faça alguma coisa diferente. Eu critico a gestão municipal atual em determinados pontos, mas a gente também tem que elogiar quando acerta. Então, eu vejo que o cenário, muita gente fala que Patos hoje não tem oposição, que vai ser a eleição de um candidato só, mas eu acho que está muito cedo ainda. A gente não pode pegar e jogar o futuro ao léu e achar que vai ser do jeito que a gente pensa, cada um pensa, porque a gente sabe que hoje o município passa por essa transformação toda, a gente está recebendo, por exemplo, vou dar um exemplo de novo, a gente está recebendo esse mix Matheus aí, mas a gente poderia estar recebendo outros dez empreendimentos. E o que é que falta para isso? Falta boa vontade, falta, vamos dizer assim, incentivo da própria Câmara de Vereadores, da própria administração. Eu acho que Patos parece de emprego, as pessoas ficam aqui muito paradas, a cabeça parada, sem ter o que fazer, sem renda, entendeu? E quando a gente vê que falam que Patos não tem oposição, dá a entender que Patos vai permanecer do jeito que está. Ou seja, não vai ter evolução nenhuma, vai parar do jeito que está, a gente vai ser governado por um grupo só, e que esse grupo vai seguir em frente, e que vai fazer, desfazer, fazer o que quiser, quando não é assim. Eu acho que está cedo ainda para se falar que não se tem oposição, tem oposição sim, o prefeito faz o trabalho dele, o que ele acha que está fazendo é certo, o que é certo ou não, vai depender dele. Agora, quem vai avaliar isso é a população. Então a gente espera que a população enxergue realmente, eu falo no sentido do executivo, mas é uma eleição diferenciada para vereador. É tanto que teve uma renovação bastante volumosa na última eleição. E agora se encaminha também para uma nova renovação. A gente tem enxergado que a Câmara de Vereadores não está tão atuando como deveria. A gente vê lá dois, três ou quatro que fazem uma oposição, uma oposição muitas vezes acerbada. É o meu ponto de vista, que eu acho que essa oposição precisa existir sim, mas não de forma exacerbada. A gente tem que apontar, como eu falei, tem que apontar os problemas, mas também você enquanto vereador me diga qual é a solução. Traga a solução, o que é que a gente pode fazer junto aqui por patos. Não é pelo gestor, é pela cidade. Mas aí se o gestor corrige um problema histórico da cidade, o vereador vai ficar ferido. Ah, porque foi eu que falei, ele fez e eu sou oposição. Então eu acho que o clima político de patos hoje ainda não está para decisão. Apesar das pessoas levarem muito para esse lado. Ah, fulano foi apoiar esse crano ali, é meu inimigo. É meu inimigo político, pronto, eu não vou mais falar com ele, eu não vou dizer mais nada. Não é assim. Então essa política antiga, ela tem que cessar. Ela tem que parar. A gente tem que pensar pela cidade e não pela pessoa que está lá, porque o gestor não me acolheu. Ah, o gestor não me acolheu lá. Então eu não vou fazer nada para melhorar a cidade, porque senão eu vou estar contribuindo com o gestor. Infelizmente eu acho que patos vive isso. Quando na verdade deveria viver um outro momento, um outro ambiente, pensar no futuro.